Tem uma coisa muito recente e muito, como é que fala, fértil, né? Sim, sim. Porque agora você tem o Troops of Doom. Isso. Começou na pandemia? Começou em 2020, dia 10 de março de 2020. E vocês já estão com três CDs? Três CDs. E vinis, e cassetes. E o cassete. E o cassete, a quatro. Que legal. É. Aliás, então vamos lá. Eu quero mostrar o vinil. Porque a gente estava falando da capa do Abominog. E essa capa aqui, The Rise of Heresy, é a minha favorita dos três. Sim. E capas, ainda não ouvi, direi. Eu ouvi, acho que no Spotify um dia, um pouquinho, mas já faz tempo. Logo que a gente começou a falar de vir aqui. Certo. Eu vou vir com calma pra poder falar com propriedade. Tá. Mas você pode falar qual que é a ideia da banda. Bom, então, a gente começou a banda em 2020. Cara, a minha ideia, na verdade, não é uma ideia. É uma coisa que estava... É até estranho falar isso. Eu não sei usar o termo. É uma necessidade. Uma coisa que está dentro. Uma urgência. Não é correr pro banheiro, não. É pra fazer outro tipo de medo. Mas eu acho que essas urgências da alma... Da alma. Às vezes ela vem que nem no banheiro mesmo. Mas que está ali há anos, assim. Então, assim, eu... Pra eu falar de quando eu criei o The Troops of Doom, eu preciso falar de quando eu defini a minha saída do Sepultura. Então, bora. E foi 35 anos atrás. Então, assim, em 87 pra 88, no meio da composição e da produção do Esquizofrenia, eu já estava... A gente já estava com mais da metade do disco pronto. Faltava solos, essas coisas, detalhes e voz, algumas coisas. Mas eu resolvi... Eu tive uma série de interpéries. Eu tive uma série de probleminhas. Que não vem ao caso. E coisas familiares, inclusive. Que eu tive a necessidade de sair do Sepultura. Porque eu vi que... Eu estava entendendo o nosso processo. Eu já estava... A gente já estava em contato com uma galera de fora. Já tinha uma galera de fora em contato. Borivoy, que é da Blabermalf, é... Hoje, né? Ele era da... A coisa estava acontecendo. Estava acontecendo. O Max tinha ido nos Estados Unidos. E já tinha conversado com uma galera. Monty Conner já estava interessado. Que era da Roadrunner, né? CEO de lá. Então, assim, a coisa já estava meio que acontecendo. E a gente já estava percebendo que em algumas turnês no Brasil, né? Eu só fiz o Brasil com eles. A gente... O produtor local falava assim... Ah, não. Vocês vão... Ao invés do dorsal tocar por último, vocês vão tocar por último nesse show. Então... Como se fosse o headliner. Como se fosse o headliner. Aquilo, na época, fazia muita diferença. E o dorsal era a banda, né? Era a banda. Era a banda, cara. E a gente era... Pô, o Max, principalmente, era muito influenciado por eles e tudo. E a gente foi vendo que a gente estava sendo escalado para coisas mais sérias, assim, né? A banda estava... O público estava aumentando. A gente percebia isso. Show por show. E eu percebi que nesse... Com todos os problemas que eu estava passando na época e com essa questão da banda, eu falei, cara, eu vou ser uma pedra no sapato. Eu daqui a pouco vou ter que parar esse processo. E eu acho melhor parar agora do que parar lá na frente. Lançar mais um disco, né? E fazer mais uma turnê. E eu não vou dar conta disso agora. Então, eu prefiro sair. E sair foi super... Foi uma emoção muito grande. A gente chorou muito. Os caras choraram. É mesmo? Vocês tinham essa ligação de... A gente tinha uma ligação de irmão mais velho, assim. Eu era o irmão mais velho do Max e do Igor. Vocês brincavam na rua, né? Não. Como é que vocês se conheciam? Porque eu não conhecia os caras quando eu era moleque. Ah, acredita. Eles nem moravam em Belo Horizonte, moleques, assim. Eles moraram em outros lugares no mundo. Eles moraram na Itália, no Canadá, se eu não me engano. Em São Paulo. Inclusive, nasceram em São Paulo. E foram para BH. O pai deles trabalhava com a embaixada, se eu não me engano. Então, era diplomata. Então, o pai dele viajava muito. Então, o seu Graziano. E ele morreu muito novo. Morreu com 40 e poucos anos. 40 anos. E os meninos foram para BH e começaram a vida lá em BH com a mãe deles, com a Vânia.